Ei, você aí sofre com a raiz oleosa e tá procurando uma linha que cuide desse problema e que seja baratinha? Então você precisa conferir o nosso Jazz Desenha de hoje da linha Detox Refrescante da Suave. Oi gente, mais um Jazz Desenha por aqui e hoje eu decidi trazer uma linha pras manas que tem problemas com a raiz oleosa. Porque quem tem problema com a raiz oleosa sabe a dificuldade de achar um shampoo que cuide da oleosidade e que não seja tão caro. Então se você é novo por aqui e caiu de paraquedas nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. E também ativa o sininho pra receber notificação de todas as minhas publicações por aqui. Se você acompanha esse canal há bastante tempo, você já sabe que a minha raiz é uma raiz de frita coxinha. Eu sempre tive problema com a oleosidade e eu tô sempre procurando produtos que cuidem, né, da oleosidade. Infelizmente não tem como tratar e acabar com ela. Mas a gente precisa usar shampoos que sejam adequados para esse problema. E uma das maiores recomendações de vocês foi dessa linha aqui da Suave, que é super baratinha. E que todo mundo fala que costuma funcionar bem pra quem tem raiz oleosa. Então eu achei no mercado e resolvi colocar ela pra jogo. E segundo a marca, essa linha aqui consegue limpar o cabelo, deixando uma sensação refrescante no couro cabeludo. E isso graças aos seus dois ativos que seriam a babosa, que a gente sabe que é um hidratante e tem propriedades calmantes. E também o pepino, que é um ativo antioxidante e que também a gente vê com frequência em linhas que sejam destinadas para efeito detox, cabelos oleosos em geral. Vale dizer que o shampoo não é liberado, ele tem um sulfato na composição. Mas o nosso condicionador, ele é liberado para low e no pool e pode ser usado também como um coaxe aí na sua lavagem. Vamos começar falando da fragrância desse produto. E como ele traz essa temática da refrescância, a fragrância também é incluída nisso. Então é uma fragrância herbal, uma fragrância bem gostosa na aplicação. Não fica no cabelo, então as pessoas aí que sofrem com o cheiro, que não gostam de fragrâncias muito fortes, vão também gostar desse produto. E a consistência dele, o shampoo ele é bem viscoso, transparente, é claro, como a maioria dos shampoos destinados para raízes oleosas. E ele tem uma certa viscosidade. Por ser um shampoo que não é liberado, ele produz bastante espuma na aplicação. Então eu recomendo que você não aplique muito. Já o condicionador, ele tem uma consistência bem ralinha. É daqueles condicionadores bem acosos, daquela consistência que assim, na mão chega a escorrer. A consistência do shampoo foi uma consistência que me agradou muito. Entretanto, essa consistência do condicionador de ser bem acoso, de escorrer na mão, não foi uma consistência que me agradou. Porque é uma consistência que você acaba desperdiçando muito produto aí no meio do processo. E falando de consistência, é claro que a gente tem que falar de aplicação. A aplicação desse produto, como eu falei, é uma aplicação ok. O shampoo produz muito espuma, então você não tem tanto problema aí. Mas, por ser uma linha detox, é um shampoo que ele causa o ressecamento. Então eu recomendo, se você, assim como eu, tem o comprimento mais seco, aplicar um pré-shampoo antes. Porque senão você vai sentir esse comprimento bem ressecado depois. E o condicionador, a aplicação dele é um pouco difícil. Por ele ser extremamente acoso, é um produto que você precisa tomar muito cuidado pra não desperdiçar e não perder muito produto aí ao longo do processo. E antes da gente falar de resultado, se você aí já tá gostando da nossa resenha, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Pra eu trazer outras resenhas de linhas para cabelos oleosos. E vamos ao resultado. Vocês tinham falado super bem dessa linha. E realmente é uma linha bem legal pra quem tem raiz oleosa. Eu senti a minha raiz bem limpinha. Foi aquela sensação realmente de refrescância no couro cabeludo. Que é uma sensação que me agrada muito e que eu sempre procuro quando eu vou fazer a limpeza no meu cabelo. Entretanto, não foi um resultado muito legal. Porque o comprimento ficou extremamente ressecado. Por ser um shampoo mais forte, um shampoo que resseque e um condicionador que não consegue dar conta desse ressecamento, você vai sentir o seu comprimento mais áspero, vai sentir mesmo esse ressecamento nas pontas, que é inevitável por ser uma linha extremamente limpante. Então foi um resultado que eu gostei, mas não amei. Justamente porque embora ele tenha cuidado da oleosidade, realmente eu senti o meu couro cabeludo super limpinho, eu não achei que o condicionador conseguiu combater. Então eu tive o melhor resultado nessa linha quando eu usei o shampoo aliado com uma máscara de hidratação, que conseguiu recuperar a maciez no meu cabelo. E o custo-benefício desse produto é um dos melhores que eu já mostrei aqui nesse canal. Cada um deles custa em média de 4 a 6 reais. Sim, um shampoo e condicionador que custa 5 reais. Então ele é super acessível aí. Infelizmente aqui em São Paulo ele é um pouco mais difícil de encontrar, mas você aí encontra em alguns supermercados mais populares. E é um produto que assim, eu não tenho o que falar do custo-benefício. Por esse preço ele é super legal mesmo. E aí a minha nota final pro nosso jazz desenha da linha Detox Refrescante da Suave vai ser 7. Eu tirei alguns pontos aí por conta dessa consistência, que eu acho que é o primeiro problema, né? A consistência do condicionador por ser extremamente ralo, acaba acarretando vários problemas. Primeiro o gasto de produto que acaba sendo bastante, né? Vocês sabem que eu sempre gasto muito mais condicionador que shampoo, e o meu condicionador já está super acabando e o shampoo ainda está cheio. Então tem esse gasto, né, de produto exagerado. Ele não consegue dar conta. Então se eu tivesse que analisar só o shampoo, eu diria que ele é um shampoo super legal pra raiz oleosa, porque realmente ele dá essa sensação de limpeza, é acessível, produz uma espuma bem legal aí. Mas analisando o shampoo e condicionador, eu achei que o condicionador deixou um pouco a desejar. Ele podia ser mais emoliente, ele podia ter uma consistência um pouquinho mais legal aí. Se você aí já usou essa linha ou alguma outra linha da Suave, me conta aqui embaixo o que você achou dela. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso Jazz Desenho de hoje. Um beijo, até o próximo vídeo!